Olá, professora, professor, meu nome é Moacir Gadotti e eu gostaria de fazer um convite para você participar do curso Como alfabetizar com Paulo Freire. Esse curso vai mostrar exemplos concretos da construção da leitura e da escrita tanto da criança quanto do adulto, porque o método Paulo Freire se aplica a ambos. E nenhum país do mundo se desenvolveu sem equacionar o problema da alfabetização, seja a alfabetização inicial, seja a alfabetização de jovens, adultos e idosos. Daí a importância desse curso e a importância de você participar desse curso da leitura e freiriana. Acesse o link abaixo. Obrigado.